Voltamos com o desafio da fita crepe, dessa vez na rampa. Vou colocar de ponta a ponta pra vocês verem como eles não pisam na fita e se passam por ela eles dão um pulinho. Observem. Alguém sabe me explicar por que que acontece isso? Será que existe alguma maneira de eu mostrar que é seguro pisar na fita? Olha lá a perninha do zorro tudo pra não ter que passar pela fita. Agora pega essa sequência de pulinho. Aí eu pensei, e se eu pintar a fita de preto? O que vocês acham? Ela vai ficar camuflada na rampa e eles não vão perceber.